Olá pessoal, eu sou Gabriel Juvenal Rainha de Sol, de Medicina do Rio de Janeiro do FED de São Carlos e eu vim apresentar o trabalho do processo de triagem de verduras e sólidos, aplicação do ergonomia e checkpoints em uma cooperativa de São Carlos. A gente se baseia muito no princípio básico da ergonomia, que é adaptar o trabalho às características das pessoas e não às pessoas ao trabalho, tentando diminuir o máximo possível os estresses laborais das pessoas e que isso vai fazer com que a gente elimine os fatores de risco e diminuir a incidência de acidentes e adoecimento das pessoas. Em paralelo a isso, a coleta de reciclagem é feita por escatadores e sucateiros. E os escatadores, infelizmente, fazem parte de uma população vulnerável, estão sujeitos a informalidade, expulsão social, falta de moradia, condições insalubres, isso tudo aumenta as taxas de maior brutalidade dessas pessoas. Esses trabalhadores muitas vezes estão expostos a riscos, que eles não consideram como riscos e sim como processos normais do trabalho. Na cooperativa, o próprio processo de triagem envolve um levantamento de peso, movimentos repetitivos e o transporte de materiais sem os equipamentos necessários. Isso vai gerar muita fadiga nos trabalhadores e queixas de origem músculo-esqueletra. Então, nós tivemos como objetivo nesse trabalho fazer uma análise dos aspectos ergonômicos, das condições de trabalho dos membros de uma cooperativa de catadores e assim tentar identificar possíveis melhorias dos processos realizados no meio da triagem e separação de materiais. Nossa pesquisa foi em base em uma cooperativa de catadores da cidade de São Carlos, no estado de São Paulo, uma peça de serviço para a prefeitura municipal. E para isso nós usamos o Ergonomic Checkpoints, que busca fazer soluções baratas e práticas para os problemas ergonômicos. Nós fizemos nosso trabalho com base nas recomendações e equipadores do manual da sua rama. Aqui tem uma imagem da própria mesa de triagem. Durante a nossa pesquisa, nós percebemos que o item de segurança do maquinário não se aplicava nesse contexto, então nós excluímos a nossa análise. Aqui nós identificamos diversos problemas com o ambiente de trabalho, manutenção e armazenagem de materiais. Nós criaremos muitos problemas relacionados às vias de transportes, que elas têm diversos problemas em relação a não serem de mão duplas, a não terem sinalização, a não possuírem rampas, a não terem corredores largos suficientes, não terem equipamentos com rodas para os transportes, entre outros problemas que estão aqui listados. Nosso ferramentos manuais, nós percebemos que não tem utensílios para prender os equipamentos, então os utensílios são jogados. Na medida do design e pôr de trabalho, nós percebemos que os trabalhadores não têm uma alternância entre o pé e sentado e também têm poucos locais para os trabalhadores sentar e eles não participam dessa mudança, desse design e do posto de trabalho. E assim também nós percebemos que as mesas têm alturas diferentes e os trabalhadores não são relocados de acordo com essas alturas, fazendo com que pessoas diferentes fiquem em posições diferentes sem isso. Na iluminação não identificamos problemas. Nas instalações, percebemos a falta de equipamentos para circulação e refrigeração de ar e não ter um isolamento térmico no local. Percebemos também nos riscos ambientais a falta de proteção contra arretos químicos, então não tendo nenhum tipo de equipamento de exalção, que também estava na parte de instalações, que possa proficiar uma melhor segurança para os trabalhadores. Com a medida de bem-estar, percebemos que tem poucas instalações de bem-estar de serviço com o rio dos trabalhadores. Os pontos de equipamento pessoal são considerados como prioridade para a gente, porque notamos uma falta de uso habitual do EPI, uma falta de uso de fornecimento regular do próprio EPI, e também condições relacionadas aos próprios trabalhadores, que é uma baixa acertação do uso de EPI por grande parte dos trabalhadores. Notamos locais para a organização de EPI e também não notamos sinais de obrigatoriedade do próprio EPI. Na organização de trabalho, notamos a falta de treinamento regular dos trabalhadores, a falta de consulta com os trabalhadores sobre melhores e também falta de adaptações para pessoas incapacitadas, grávidas, idosas, entre outros, e também falta de plano de emergência. Assim, nós notamos diversos pontos que poderiam ser melhorados para os trabalhadores, principalmente considerado como prioritário o uso de EPI, então treinamento sobre o EPI, como evitar acidentes e adoecimentos. Também, em menor grau, notamos alternância de posição sentada em pé, descanso durante o jornal de trabalho e reorganização do posto de trabalho para melhorar a adequação da produtividade e dos trabalhadores. Infelizmente, em função da pandemia do Covid-19, não foi possível nós formalizarmos nem encontrarmos as propostas de intervenção, sendo sido postergados. Nós gostaríamos de agradecer à cooperativa e aos trabalhadores por permitir nesse trabalho seu apoio e sua incorporação. E também gostaríamos de destacar que esse trabalho foi envolvido como parte do Programa de Administração Científica da UPCAR. Por fim, aqui está o meu contato. Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou comentário, pode enviar algum e-mail para mim. Obrigado.